Fala galera, beleza? Zord Games na área de volta com mais um vídeo. Galera, minha voz tá muito ruim porque eu tô com uma gripezinha aí enjoada, espirrando bastante, nariz entupido, mas não vou deixar de fazer vídeo por causa disso pra vocês. Então, vídeo de dicas de tiro curto pra rodada número 11. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa sua dúvida nos comentários e bora pro vídeo. Galera, antes de falar propriamente das dicas pra próxima rodada, eu queria falar pra vocês que o meu plano de sócios Super Cartola tá com uma degustação pras rodadas número 12, 13 e 14. O valor é R$2,99 por essas três rodadas, pessoal. Uma verdadeira pechincha. Ah, detalhe, se você pagar antecipado, você leva a rodada 11, que acontece agora no meio de semana. Então, a degustação mesmo é pra rodada 12, 13, 14. Mas se você fizer o pagamento antecipado, né? Hoje, por exemplo, amanhã, você ainda leva a rodada 11 gratuitamente. Então, já faça o seu pagamento. Vou deixar o link na descrição. Vou fixar também nos comentários. Só clicar no link e efetuar o pagamento que um dos ADMs vai adicionar você no grupo. Você vai ter acesso aí durante quatro rodadas se pagar antecipado ou três rodadas se pagar normal pra você conhecer o plano de sócios. E aí dentro do plano de sócios tem dicas de regularidade e, claro, também tem dicas de tiro curto, beleza? Então tá aí na tela, pessoal, o melhor time meu de tiro curto na rodada passada. Barracão com piscina 5, 64,85 pontos, tá? Foi uma pontuação muito boa. Zaga inteira do Flamengo com algumas variações do meu pra frente. Assim como eu faço com todos os meus times, né? Eu publico ali no meu Instagram. Só pra deixar bem claro, viu, pessoal? Que eu acho que isso é importante. Zord, eu publico no meu Instagram de um a três times de tiro curto toda rodada. Zord, esse é o time que vai realmente vencer? Não tem como saber, pessoal. Tiro curto, existe uma metodologia. Qualquer pessoa que virar pra você e falar assim não, esse time aqui é o time que realmente vai mitar. Ela não vai ter 100% de certeza disso. Até porque ninguém tem certeza disso. Certeza só a morte. O resto, realmente, a gente trabalha com probabilidades. Então, o que acontece? Eu posto de um a três times no Instagram e esses times podem ser, realmente, times que vão muito bem e, eventualmente, pode ser o time que vai melhor. Não tem como prever. Além disso, no meu Telegram, eu posto um time também extra de tiro curto. E, claro, no meu plano de sócios, eu tenho ali de seis a oito times que eu posto lá. Inclusive, esse time foi publicado lá no plano de sócios, né? O que tem a degustação a R$2,99. E também, agora, se você quer ter acesso a todos os meus times, aí, realmente, é com a mentoria de tiro curto. Na mentoria, eu mando todos os meus times lá, tá? Então, assim, muito mais do que o time, a metodologia é o ensinamento. Eu estou tentando falar isso já tem muito tempo, só que, infelizmente, recebo críticas, né? Falando que é fácil, falando que com muitos times é fácil. Eu não vou deixar de fazer o conteúdo, né? Para a galera, realmente, que gosta do meu trabalho por causa dessas pessoas. Mas, realmente, é chato, né? Porque as pessoas não entendem qual é o objetivo real do tiro curto ou como se jogar de verdade. Ou, até mesmo, né? Acabam não conseguindo, de repente, vencer e aí, começam a colocar um monte de defeito, né? Quando, no final das contas, todo mundo é possível, todo mundo é capaz. Tudo é possível, desde que você se empenhe, que você estude, que você evolua, tá? Então, tá aí. O time em Barracão Copicina 5 foi o meu melhor time de tiro curto e ele estava disponível para os sócios e também para a mentoria nessa rodada, tá? Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Como que foi o time, ó. Basicamente, zaga do Flamengo que deitou o cabelo. Lucas Evangelista, que jogou contra o Corinthians, e foi bem. A Rascaeta e Veiga não foram bem, mas o Bruno Rodrigues foi muito bem. Pedro fez o seu gol e o Luiz Adriano também. Então, quer dizer, esse time aqui fez 105. Poderia ter feito mais? Poderia, isso é normal, mas... Com esse time aí, a gente acabou vencendo uma liga. Inclusive, fomos bicampeões. Eu fui bicampeão nela, né? Liga pé quente. Assim que o troféu chegar, vou colocar ali, e aí eu mostro para vocês. Acho que vencemos uma liga só, porque realmente na rodada passada estava um nível de pontuação muito alto. Ficamos em segunda, em outra, se não me engano, mas vencer mesmo, acho que nós vencemos somente uma, tá? Então, vamos lá, pessoal. De forma prática aqui, vamos trazer a tabela dos jogos. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no sábado. Não sei se esse vídeo será postado no sábado, ainda ou no domingo, mas também não sei quando você vai estar assistindo o vídeo. Mas lembrando que a rodada, temos rodada no meio de semana, né? Estamos tendo data FIFA aí. Então, a rodada no meio de semana, a gente tem alguns confrontos interessantes aí. Bom, a gente tem São Paulo e Atlético Paranaense, né? Que é um jogo que o Atlético Paranaense, inclusive, vem muito bem, né? Apesar de ter empatado com a América na última rodada. Mas o São Paulo é um time que, jogando em casa, me agrada bastante. Quando eu falo ofensividade, Caleri, do meu pra frente, mas a defesa também não é uma defesa ruim, não. Cruzeiro e Fortaleza. Jogo interessante. Cruzeiro que empatou com o Bahia 2x2. Cruzeiro que tem um retrospecto melhor fora de casa do que em casa. Já o Fortaleza vem acumulando alguns empates aí ao longo desse campeonato. Então é um jogo que algumas peças do Cruzeiro são boas, tem peças do Fortaleza também. E na parte defensiva, sendo bem sincero, acho que ambas as defesas têm um potencial. Santos e Corinthians. Clássico dos times que estão mais pra trás ali, né? Corinthians tá beirando o rebaixamento, Santos também tá em 13º. O Santos, que por sinal, é um time que faz pouquíssimos gols e também leva poucos gols. Então só por isso já leva a crer que ambas as agas têm potencial pra rodada, né? E o Santos, principalmente, jogando em casa, ele costuma se dar bem. Fluminense e Atlético Mineiro é um jogo também muito interessante. O Atlético aí que tá trocando de treinador. O Fluminense que caiu um pouco de produção, mas ainda tá em 5º lugar ali. Então é um jogo interessante também. Bahia e Palmeiras, pessoal. Bom, Palmeiras, eu confesso que na última rodada eu me surpreendi com o Palmeiras não de ter vencido São Paulo, mas de não ter levado gol. E é aquilo que eu sempre falo. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo é bom sempre ter algum time porque podem surpreender realmente. Então aqui, nesse jogo aqui, o Palmeiras, ele é favorito mesmo jogando fora e tem uma chance de sim, de manter o SG. Claro que o Bahia jogando nos seus territórios ali é um time forte, né? Faz gol praticamente todo jogo. Mas o Palmeiras é aquilo, né? A gente tem que confiar um pouco no time. Grêmio e América Mineiro, né? O Grêmio, eu gosto do Grêmio nessa rodada. Acho que o Grêmio jogando em casa contra o América pode ter um diferencial. Já Vasco e Goiás, eu confesso que é um jogo você olha assim, né? Se fosse numa outra situação, talvez o Vasco seria uma opção interessantíssima. mas primeiro que é um jogo de desesperados, né? Jogo de quem tá no Z4 ali. Então eu não vejo potencial ali inicialmente nenhuma das duas zagas, né? Mesmo que se o Goiás... Apesar que o Goiás joga fora, se mantém o SG é capaz de fazer uma pontuação um pouco maior. Agora o Vasco, pelas últimas apresentações, realmente não dava a confiar. Curitiba e Internacional. Obviamente que eu vejo a zaga do Internacional como um potencial muito bom. Cuiabá e Botafogo, eu vejo a zaga do Botafogo, apesar de jogar fora, né? O próprio Atlético Mineiro foi lá na Arena Pantanal ganhou de 3x0 do Cuiabá. Então o Botafogo que tá na liderança por mérito é uma opção interessante. Já aqui, ó, é um jogo que sinceramente, é claro, né? É aquilo que eu falei. Olha, cuidado com a zaga do Flamengo. Mas o Bragantino é um time realmente que costuma fazer gol praticamente todos os jogos. Então aqui seria um jogo que do meu pra frente você pode realmente pensar em peças. Agora, na parte defensiva, ah, vou com uma zaga do Flamengo pra desencaro de consciência, né? Talvez uma do Bragantino, mas não é o tipo de jogo, por exemplo, que eu colocaria todos os meus esforços nele, entendeu? Diferente, por exemplo, de Grêmio e América, que é um jogo que eu vejo que tem uma boa probabilidade pra SG. O próprio Santos e Corinthians também, Cruzeiro e Fortaleza. São Paulo e Atlético Paranaense. Então, quer dizer, tem alguns jogos aqui interessantes realmente, tá? Pessoal, antes de começar a falar dos times, né, do time em si da zaga, queria convidar vocês a me seguir no Instagram se você não me segue ainda, tá? Eu mando muito conteúdo aqui, né, só pra deixar claro aqui, ó, esse aqui foi o time que eu postei na rodada passada que foi a zaga do Cruzeiro e aí, assim, a gente tem que ouvir algo tipo assim, você é torcedor do Cruzeiro, ou seja, a pessoa não entende que isso aqui é tiro curto. Se eu colocasse a defesa toda do Atlético, ah, você não ama o seu time, sabe? É umas coisas que, assim, aí é que, ó, o rapaz falou aqui, ó, Cruzeiro ganha, mas toma gol, o Fluminense não vai tomar gol, o Fluminense tomou gol, nem ganhou, né, e o Cruzeiro também não ganhou. Então, quer dizer, é a opinião da pessoa, a gente se baseia também naquilo que a gente acredita, mas, enfim, então, basicamente, esse aqui foi o time que eu postei de tiro curto e eu tinha feito um combinado, né, que se passasse de 600 pessoas curtindo, a gente teria outro time, passou tem pouco tempo, né, na data lá estipulada não passou, por isso que eu postei só um time, tá? E aqui, obviamente, é o time que eu fiz o 104-85, que eu mostrei pra vocês, não é o time que foi pro Instagram, agora, quando você vem aqui e também vê os comentários também, é, enfim, acho que não vale nem a pena, não. Mas me segue no Instagram, galera, me segue aí se você não me segue. Tem palpites também, palpites do Zordão, que sempre ajuda a galera. Acabou que eu não fiz o palpites da Eurocopa, vou tentar fazer pra próxima rodada, que acho que segunda-feira tem, né, segunda ou terça. Mas é isso, me segue aí, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos pra prática, vamos para a prática. Barracão com piscina 5, com certeza, como foi muito bem, muita gente deve estar, deve ter anotado esse time lá, né, nos parciais pra poder ver qual o zague, né, qual o zague que vai e tudo mais. Lembrando que só dá pra ver nesse caso, depois que o mercado fecha, né, mas, é, vamos colocar o nosso amigo de escalação aqui, o Joga 10 News, né, Joga 10 prováveis aqui, é sempre bom contar com o Joga 10. Vamos definir aqui uma defesa. São Paulo é uma defesa interessante, Cruzeiro, olha pra você ver, o Cruzeiro é uma boa defesa, eu não vou colocar por quê? Porque aí o cara, não que eu não vou escalar, eu vou escalar, mas eu não vou colocar no meu perfil público, por quê? Descaracteriza ali a pessoa, ah, clubista, que não sei o quê, bababá, e às vezes ela deixa de focar realmente no que é importante. A defesa do Santos, é uma defesa que me agrada. Palmeiras também, apesar do Palmeiras ter o Grêmio também. Aqui, ó, pessoal, tô pegando pra vocês aqui, ó, uma estatística, né, que a gente tem no Catimba Status aqui, ó, saldo de gols, pessoal, quando você pega aqui ou com casa e fora, todas as rodadas, todas as posições, né, e aí você vem saldo de gols aqui, ó, chama atenção, por exemplo, aqui, ó, o Santos conquistou 3 SG jogando em casa e o Corinthians cedeu 3 SG jogando fora. ou seja, por isso que eu falei da questão da defesa do Santos. Ah, não, é certo que vai conseguir? Não, não é certo, mas isso aqui chama muita atenção. Botafogo, ó, desculpa, São Paulo, dois SG conquistados em casa e o Atlético Paranense cedeu 2, também me chama atenção. Cruzeiro, Cruzeiro conquistou só 1 em casa e o Fortaleza cedeu 2. Grêmio conquistou 2 em casa e o América cedeu 2. No caso do Botafogo que eu tinha falado aqui, ó, o Botafogo não conquistou nenhum SG fora e o time do e o time do Cuiabá cedeu 1. Então você vê que assim, por mais que a zaga do Botafogo também não é aquela coisa. Agora olha aqui que interessante aqui, ó, Fortaleza. Fortaleza conquistou 2 SG's fora de casa e o Cruzeiro cedeu 3. Então isso aqui me chama atenção. Palmeiras conquistou 3, mas o Bahia não cedeu nenhum. Aquilo que eu falei, conquistado em casa SG, o Bragantino conquistou 2, o Flamengo não cedeu nenhum. O Flamengo faz muito gol. E aqui o contrário, ó, cedido em casa, o Bragantino cedeu só para o Cruzeiro e o Flamengo também não conquistou nenhum fora. Então, por exemplo, se eu pego essa análise aqui, eu já mudo de ideia com relação ao Botafogo, né? Acho que dá para a gente ir pelas estatísticas, a gente pode ir de Grêmio, por exemplo. Tá? Lembrando que estatística é um apoio que a gente tem. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Reinaldo, Gustavo Martins, Bruno Alves, João Pedro e Gabriel Gando. Deixa eu tirar o Botafogo. João Pedro, Bruno Alves, Gabriel Gando, Gustavo Martins, acho que faltou o Reinaldo, né? Reinaldo e o Renato. É isso? Reinaldo, João Pedro, Bruno Alves, Gabriel Martins, Gabriel. Reinaldo, Gustavo Martins, certo. Aí, sobraram 91 cartoletas. O América, vamos ver aqui de novo. Vamos na parte de gols. Quando a gente vem aqui, ó, parte de gols, olha, o Grêmio já conquistou três gols jogando em casa, né, como um mandante, gol de atacante. E o América cedeu nove, galera. Aí, assim, Luizito Soares neles. Tô fazendo isso aqui com base em números, né? Claro que não é só isso que a gente tem que olhar. Quando a gente olha aqui também, por exemplo, aqui é o São Paulo, sete. Atlético Paranaense cedeu cinco. muita coisa também. A gente vem no São Paulo aqui, ó, pra ver quem que é a opção. Aí, ó, Jonathan Caleri ou Luciano. Vou ir na bolinha de segurança. Vamos de Caleri. 63 cartoletas, hein? Ó, outra coisa aqui, ó, cedido, Bahia, cedeu quatro e o Palmeiras conquistou sete. Acho que dos times que estão aqui o que mais me chama atenção, né? São Paulo me chama atenção, tem o Santos também, mas aí também é Marcos Leonardo, tem o Bragantino também que tem algumas peças, o Grêmio, mas é talvez pela zaga que eu tô. Bahia sete, Palmeiras três, também interessante. Ó, conquistado fora quatro, cedido em casa seis. Daria pra pôr o Tiquinho aqui também, mas eu aqui eu vou com o Arthur do Bahia, Arthur do Bahia, Arthur do Palmeiras. Só ver se ele tá aprovado aqui. Arthur. Arturito. Pronto. Agora vamos vir em gols de meias. Tem algum que chama atenção? Atlético Paranaense, mas aí joga fora. Fortaleza, quatro e um. Flamengo, quatro e um. Palmeiras, dois e três. São Paulo três e um. Fluminense cinco, mais o Atlético Mineiro zero. Goiás quatro, contra um do Vasco. Ó, cinquenta e duas cartoletas. Vamos colocar aqui. Tem o Veiga, né, que no número aqui mostra, né, que ó, Bahia cedeu três gols pra meia, jogando em casa, e o Palmeiras conquistou dois jogando fora. Então, Rafael Veiga com certeza é uma boa opção. Pô, Zó, você tá indo com muito jogador demais calado, lembrando que eu nem olhei, mas é aquilo que eu tô falando. Ó, o Bitelo é aquele cara, só confirmar se o Bitelo deve ir pra jogo. Mas o Bitelo é o cara que, ser sincero, seria bom ele estar na maioria dos times, porque é impressionante a média dele, sabe? Muito bom jogador mesmo. Então, já peguei dois. Aqui, ó, tá vendo que esse time aqui, eu tô indo de zaga do Grêmio, um do meio do Grêmio e um do atacante do Grêmio. Aí é aquilo que eu falei. Próxima zaga que eu fizer do Grêmio vai ser só a zaga do Grêmio. A outra vai ser a zaga e o Luizito, ou outro atacante. E a outra vai ser a zaga e dois meias, ou um meia só, entendeu? Essas são variações importantes. Ó, vou colocar o Lima. Deixa eu só ver se o Lima tá... duvidinho ou não. Não, o Lima tá aqui. Então, eu vou de Lima. Teoricamente, esse é o time. Kaleri de Capitão. Confirmo. E aqui eu tenho um time de tiro curto. Aí, eu vou publicar, por exemplo, esse time no meu Instagram. Aí vai vir Se é gremista. Tomara que tenha uma gol. Olha lá, gol do... Gol da América. E assim, pessoal, é aquilo que eu falo. Não é nem questão de ah, vou torcer contra, favor e tal. Mas é a questão de entender. Tem esse time do Grêmio, mas tem uma zaga do Flamengo, tem uma zaga do Cruzeiro, tem uma zaga do Fortaleza. Ah, Zod, então ganhar o tiro curto é só ter um monte de time e montar a zaga? Não, lógico que não. é aquilo que eu estou falando. Aqui eu estou mostrando para vocês um time que eu montei aqui, peguei algumas estatísticas, coisas que eu já vinha também pré-editado, mas para você montar um time, igual eu falei, eu reúno várias informações, aí beleza, começo sim pela zaga, a partir da zaga vou montando o meu para frente e aí você vai montando variações. Muita gente acaba menosprezando Ah, é muito fácil e tal. Se eu tivesse... Meu amigo, você tem a faca e o queijo na mão, basta você ir lá e fazer Ah, mas eu não tenho dinheiro para jogar a liga grande toda rodada, então se eu ganho ou não ganho liga grande, não importa, você tem que jogar nem que seja liga de 50 centavos, liga de 1 real, apesar que liga de 1 real é grande porque liga com 2 mil times, 3 mil times, mas o seu foco realmente é evoluir. Então pessoal, quem quer evoluir, quem quer aprender, vem para o plano de sócios, degustação, 2,99, link está na descrição. Agora, quem quiser realmente só tiro curto, exclusivamente tiro curto, mentoria, o seu caminho, vem falar comigo, link vai estar na descrição também. E no mais é isso, desejo a boa sorte a todos, lembrando que ainda tem notícias dos times, mas só o fato dos jogadores estarem treinando e de certa forma descansando também sem jogo, então acaba que isso aí talvez facilite, talvez seja uma rodada muito boa, que o jogador consiga tirar o seu maior potencial, vamos torcer para que isso aconteça, beleza? No mais é isso, galera, estou à disposição no Telegram, no Instagram, no Quai e também no YouTube e é isso, galera, vou ficando por aqui, muito obrigado pela moral de sempre, valeu, falou, vamos mitar, até mais!